Olá, a partir de agora você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas um tema muito importante para o estado de Santa Catarina e até mesmo para o nosso país. Nós convidamos o deputado Juarez Ponticelli do Partido Progressista e presidente da Unali para conversarmos sobre um tema que aflige toda a população mundial, mas nós vamos ficar só em Santa Catarina. Drogas. O próprio nome já diz, droga, é uma droga, mas infelizmente as pessoas se envolvem com isso. Vamos ver um trabalho feito pela nossa repórter Fernanda Fontoura sobre este tema. O craque me dominou e me destruiu, como a minha saúde, como a minha família, como a mim. E vi que eu estava indo para a estaca zero. Ou era procurar um tratamento, ou era cadeia, ou era morte. Uma vida marcada por tristezas, perdas e total destruição. Tudo pela escolha de um caminho que muitas vezes não tem volta. As drogas. Um tema que não é novidade, mas que continua contabilizando vítimas a cada minuto. Ele me deixou na estaca zero. Me deixou jogado. Eu andava como um andarilho. Depois de anos de luta, Edio conseguiu se ver livre do craque. Uma batalha extremamente difícil e que nem sempre tem um final feliz. Uma realidade que ainda domina muitas vidas. A sociedade em si vê o dependente químico como... Ele não para porque ele não quer. Ele não trabalha porque ele não quer, porque ele não tem vontade. As coisas não são assim. A gente está falando de uma doença crônica. Santa Catarina tem aproximadamente 125 mil dependentes de substâncias entorpecentes ilícitas. Destes, 50 mil são usuários de craque, uma droga devastadora capaz de trazer consequências terríveis para o organismo. Forma menos pura da cocaína, o craque tem um poder muito maior de gerar dependência, pois a fumaça chega ao cérebro com velocidade e potência extremas. O craque, ele é assim, ele começa fumando ele hoje. Não, amanhã não vou mais fumar. Não pense assim, porque você fumou a primeira, no cachimbo ou na lata, a primeira bola ela te vicia imediatamente. As consequências no organismo, além de graves, podem ser fatais. A fumaça do craque causa lesão nos pulmões, deixando os dependentes vulneráveis a doenças como pneumonia, tuberculose e problemas respiratórios agudos. O craque também provoca lesões no cérebro, causando perda de função de neurônios. Outra consequência é o aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. Podem ocorrer problemas cardiovasculares, como o infarto. O uso crônico da droga pode levar à degeneração irreversível dos músculos. Pacientes podem morrer de doenças cardiovasculares e relacionadas ao enfraquecimento do organismo. O craque tem avançado, é uma droga destruidora, né, e a gente, eu conheço porque fui um usuário e sei que se não houver uma mão amiga estendida, infelizmente, a vida perde para o craque. Ronaldo também conseguiu superar o vício. Como retribuição àqueles que lhe ajudaram, hoje trabalha como coordenador de uma casa de reabilitação para dependentes químicos, o Centro Terapêutico Vida. Localizada em Blumenau, a casa tem capacidade para cerca de 30 homens. A internação ocorre de maneira voluntária e o tratamento dura cerca de nove meses. O CTV é um sonho que surgiu quando da nossa iniciação na área social, isso há mais de duas décadas, nós tínhamos uma enorme necessidade na região de Blumenau, ainda naquela época não tinha nenhuma comunidade terapêutica, hoje já temos três, e nós fomos uma espécie de desbravadores. Nós iniciamos uma parceria com a prefeitura, que existia a saúde da área, era um morro, um terreno fechado, e abrimos uma picada para chegarmos até lá. De lá para cá, cerca de 1.500 residentes já passaram por aqui. O percentual de recuperação é de 15% ao ano. O centro recebe dependentes de todos os tipos de drogas, mas o craque faz parte do passado da maioria. Para Luiz, uma história que já começou a ser reescrita. Para mim, assim, devido ao estágio que eu cheguei da minha vida, assim, sabe, eu cheguei no fundo do poço mesmo, eu vi que realmente eu não tinha mais saída, eu já não tinha para onde correr, e então eu pedi ajuda, pedi ajuda para os meus familiares, principalmente a principal personagem de eu estar aqui, a minha mãe. Para mim, isso aqui está sendo uma nova história, uma nova vida, uma nova oportunidade de poder me integrar à sociedade, de poder colocar os meus projetos em dia, de poder de volta começar a sonhar. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Deputado, não é nenhuma novidade que eu vou dizer droga, droga. O nome já diz, né? Droga é uma droga, né? O que é que Santa Catarina está fazendo para, eu não digo enfrentar isso mesmo, mas minimizar o problema? Olha, nós precisamos envolver a sociedade como um todo. Eu acho que nós temos... Todos os segmentos da sociedade. O deputado Ismael mostrava aí um bom exemplo. Nós temos várias comunidades terapêuticas no Estado Patrocinadas especialmente por igrejas Que têm desempenhado de forma muito competente E com muita resolutividade essa questão Eles têm feito enfrentamento, definitivamente Porque o poder público até hoje não assumiu isso ainda A verdade é que o poder público ainda está muito omisso nessa questão E é muito mais incompetente também Eu defendo muito esse modelo, sabe? Eu acho que o Estado precisa apoiar essas comunidades É claro que tem que ter um bom controle sobre isso Porque a gente sabe que também tem algumas ONGs que... Ainda mais no Brasil, né? Que não são tão bem intencionadas assim Mas especialmente essas que trabalham com esse problema A gente tem grandes referências aqui no Estado E acho que nós temos que partir para isso Mas isso é para remediar Nós precisamos é trabalhar a prevenção E trabalhar a prevenção só tem um caminho É o envolvimento de toda a comunidade Liderada pela escola Lá no comecinho da escola? Liderada pela escola O senhor está falando agora como professor Mas eu não tenho dúvida de que essa é a solução O poder público e a sociedade organizada A sociedade civil organizada Precisam de vez por todas se conscientizar De que se não for ofertado Se não for ofertado uma forma de preenchimento do tempo Para ocupar a cabeça da criança Do adolescente, do jovem Com coisas saudáveis O narcotraficante vai agir com competência Ele está sendo mais competente hoje O narcotraficante Pela ausência de ocupação de espaço De tempo de forma saudável O que nós precisamos fazer? Primeiro tem que derrubar o muro da escola E eu sou defensor disso A escola não pode mais ser aquele centro Com aquele visual feio Com aquele muro de dois metros Escondendo a escola A escola não pode ter muro Ela tem que ser colorida Ela tem que ser dinâmica Ela tem que se prestar mais ao papel Da escola convencional Ela no final de semana Tem que se transformar No centro-eventos daquela comunidade Por isso que eu sempre tive Uma posição muito crítica Contra esses projetos Megalomaníacos de centro-eventos Eu acho que nós precisamos construir Dezenas ou milhares De centro-eventos De preferência Em cada escola Em cada comunidade Adaptar cada escola para isso Derrubar o muro Transformar essa escola No final de semana Num centro de encontro De apoio De lazer De ocupação do espaço Dessa criança Dessa adolescente Do jovem E aí trazer junto A mãe A avó Aquelas pessoas Que também precisam De uma atividade Movimenta a família E como é que você faz isso De forma barata para o Estado Dá bolsa de estudo Para o estudante carente Porque o 170 O artigo 170 Não consegue atender A demanda ainda De todos os universitários Carentes que tem no Estado Eu defendo que Se nós criarmos um programa Para dar uma bolsa de estudo Para o aluno Especialmente os alunos Nas áreas de saúde De educação física Todas as áreas De saúde De esportes E também outras áreas Se nós pegarmos Esse estudante E dizer Olha Você vai ter A sua faculdade Custeada por uma bolsa A contraprestação Do serviço Que você vai oferecer Para o Estado É estar lá na escola No sábado E no domingo Não nos dois dias Ou no sábado Ou no domingo Fazendo o que? Coordenando atividades Esportivas Recreativas Sociais Culturais Gincanas Esporte Torneio Atividades Dança Mantendo todo mundo Ocupado Teatro Enfim Desenvolver um conjunto De atividades Em cada uma dessas escolas Que envolvam A criança O adolescente O jovem O pai A mãe A avó A tia Que envolvam a comunidade inteira Aí nós vamos Em retirando aquele muro Por si só Nós já vamos ter Um esconderijo A menos Para o craqueiro Poder fumar A sua pedra Sem ser incomodado E aí você começa A ocupar o tempo Outra parte disso É a escola integral Ora, se A família brasileira Hoje está tendo que trabalhar Que foi o sonho Do Brizola Em 82 Trabalha o pai e a mãe A criança vai um turno Para a escola E no outro Fica fazendo o que? A televisão Convencional Ajuda pouco Eu acho que prejudica Para não dizer Que prejudica Eu fui um pouco Elegante Digamos assim Com a TV convencional Já eu não Então eu acho Que ela não está Cumprindo Não cumpre Com o seu papel Efetivamente Aqueles Tem vários programas Bons nessa área Não há como negar Mas a criança Não é estimulada E não é Acompanhada Para assistir Aqueles programas Se o pai e a mãe Estão trabalhando Pouco tempo Para dar atenção A família Na hora da O diálogo da noite Já não tem mais Porque é a hora da novela Cada um vai para o seu canto Cada um vai Tem a sua televisão Ou vai para o computador Não há mais diálogo Na família E essa criança Que fica um turno inteiro Por aí Com a cabeça vazia E é como diz o Itado Cabeça vazia É oficina de coisa ruim Então Nós precisamos Nos conscientizar De que A solução A prevenção Só vai acontecer Por uma ação Coordenada pela escola Com o envolvimento E o engajamento Da sociedade E da família Passa tudo Pela escola Isso deputado Não tem Não tem outra solução Não tem outro caminho Bom Já que a gente Eu tenho ainda um minuto Nesse bloco Deputado O senhor Quero perguntar Para o professor Juarez Agora O senhor Houve possibilidade De a gente ser uma Coreia do Sul A curto prazo Se tiver Maciços investimentos E mudança De investimentos O que ocorre hoje O que a gente vê No Brasil Afora É que Em que pese a educação Ter 25% Do orçamento De cada estado Da união Dos municípios Para isso Só paliativos Mas esse dinheiro É mal aplicado O que que acontece Você vê assim É só acompanhar A execução orçamentária Você vai ver Que dos meses De janeiro A setembro Outubro Se aplica 10, 12, 15% Aí novembro De dezembro Aquela correria Para cumprir O mínimo constitucional E aí se gasta De qualquer jeito Então eu acho Que nós teríamos Que ter Essa separação Um quinhão Mensal De aplicação Acho que Falta aperfeiçoar Uniformizar A legislação Para que No mês de janeiro Fevereiro Março Se aplique 25% De tudo Lá Porque aí Aí os 25% Seriam suficientes Tem que otimizar isso Da forma que está sendo feita Não funciona Porque Acaba se desperdiçando Lá no final do ano Aquilo que falta Durante o ano Inteiro Obrigado pelo Primeiro bloco Nós vamos a um Pequeno intervalo Agora dentro do Programa Espaço Cidadão Pela sua TVA E voltamos no Segundo bloco Nosso entrevistado De hoje É o deputado Juarez Ponticelli Do Partido Progressista Presidente da Unali E Já está em seu Terceiro mandato Ou quarto mandato Quarto mandato Aqui na Assembleia Legislativa Repito Do Partido Progressista Nós já voltamos Já estamos de volta Pela sua TVA Com o programa Espaço Cidadão Nosso assunto De hoje Drogas Combate as drogas O mal que as drogas Faz para toda a humanidade Especificamente Nós vamos falar De Santa Catarina Nosso entrevistado É o deputado Juarez Ponticelli Ele que é do Partido Progressista Está em seu quarto Mandato Aqui na Assembleia Legislativa De Santa Catarina Vamos acompanhar Atentamente Mais um trabalho Eficiente Feito pela repórter Fernanda Fontoura Sobre esse tema E depois eu volto A conversar Com o deputado Em Biguaçu Na Grande Florianópolis Um outro projeto Vem trazendo conforto E esperança De uma nova vida Para dependentes químicos É o Lar Recanto Silvestre Em meio à natureza E com o apoio Do Padre Prim Diretor da casa Os residentes Tentam reconstruir A sua história A pessoa é recebida Na casa Nós chamamos De interno Residente Porque além Da internação No ambiente De tratamento Nós tentamos Fugir daquela Condição hospitalar E fazer com que A convivência Do dia a dia Seja um reforço Grande No programa De tratamento De todos eles É o Padre Quem nos leva Para conhecer o local Espaço preservado Com muito carinho Por todos Ele conta Que desde o ano 2000 Mais de 1.400 homens Já passaram por aqui O programa de reabilitação Dura seis meses A internação É voluntária Nós temos Uma média De 30% Vamos chamar assim De sucesso Num primeiro Programa de tratamento É bom lembrar Que esses 30% É o que a Organização Mundial Da Saúde Considera Como adequado Dentro Desse contexto De primeiro tratamento De repente A gente fica Meio apavoradão Mas como Só 30% Quer dizer Que de 10 7 recaem Sim De 10 7 recaem Uma luta diária Que passa Por vários processos Tudo sob a orientação De profissionais Qualificados A base do tratamento Se dá Sob o tripé Espiritualidade Disciplina E trabalho Muito trabalho Aqui A alimentação E a manutenção Do espaço Depende deles Uma forma De resgatar valores E principalmente A autoestima Aqui eles trabalham Com a reciclagem De plásticos Se envolvem Na construção E reforma De espaços internos Trabalham na cozinha E sonham Com novos projetos Ex-dependente químico Benjamin Hoje é um dos coordenadores Da casa Por gratidão Ao padre Decidiu Continuar No projeto Porque eu Estou ajudando o outro Eu estou me ajudando Porque eu continuo Em recuperação Eu sou um dependente Químico Em recuperação Até o fim Da minha vida Por aqui As histórias Se repetem A curiosidade E as companhias Fizeram com que Muitos se entregassem A um caminho De ilusão Robson Passou anos De sua vida Entregue A cocaína E a heroína O resultado Muitas perdas Perda de memória Perda de atenção Nos estudos No trabalho Que é onde eu sempre Fui muito bem E Tinha um futuro promissor De cozinha E padeiro E comecei a perder Isso tudo E Físico Coração Mas o pior de tudo É o espiritual Que tu se sente Em um nada Não sente a tua alma Não sente o teu coração Deixa de amar Deixa de se amar Por si próprio Foi esse o maior efeito Que causou na minha vida Para Miguel A luta ainda está Em uma fase difícil Há 12 anos No vício Ele ainda tem Suas recaídas O álcool Que me joga Para baixo Que me joga Na lama Ainda é o álcool O álcool É que tem sido Um dos maiores desafios Para mim É o álcool Porque É com muita facilidade Que se compra Todo lugar que vai Uma festinha Tem Um batizado De uma criança Tem Então É um problema grave Para mim Tem sido o álcool Para os que estão Mais perto da liberdade Os desafios Já começam A ganhar Um outro sabor É uma questão De reconquista São novos valores É lembrar Do período anterior Do período Que eu passei agora Foi um período Bem negro E daquilo que eu estou Reconquistando aqui Do que eu estou Redescobrindo É uma descoberta A cada dia Deputado Eu vi uma plaquinha ali Que dizia assim Pedacinho do céu É um título De um chorinho Muito bonito Porque eu cansei De ouvi-lo Tocado pelo Dilermando Reis Mas não é fácil A gente ter Esse pedacinho Do céu Aqui na terra O senhor acha Que as autoridades Ainda ficam Muito aquém Daquilo que poderiam Fazer Para diminuir O problema Da droga Nós vimos aí Mais um exemplo Desta feita O trabalho liderado Com muita competência Pelo Padre Prim Eu conheço Recentemente Fizemos um seminário Na Fundação Milton Campos Com a parceria Da Escola do Legislativo Aqui na Assembleia Sobre isso E o Padre Prim Esteve conosco Relatando um pouco Da experiência Que ele tem vivido E o que me chamou Atenção Foi que ele Meio que quis Justificar Não justificar Mas esclarecer Para o telespectador Que pudesse Assustar Com o número Com o percentual De recuperação Na primeira tentativa Três em dez Trinta por cento Sete e recai Mas veja Eu acho Esse número Extraordinário Porque é O primeiro estágio De tratamento E assim Se você fizer Esse esforço Todo Para recuperar Uma só vida Tudo terá Todo esforço Terá valido a pena Quanto vale uma vida? Qual é o custo De uma vida? Como é que Como é que você mede isso? Como é que se dimensiona isso? Então Esse trabalho Precisa ser ampliado Os nossos gabinetes Walter Eu não tenho dúvida De que Dos outros Trinta e nove Colegas também Os nossos gabinetes Não passam Uma semana Sem receber Uma demanda O que é que o senhor pode fazer Para salvar meu filho? Um telefone Um e-mail Uma carta desesperada A presença mesmo? Uma presença física De um pai De uma mãe De um parente Em desespero Pedindo ajuda E dá uma sensação De impotência Muito grande Nessa hora Sabe? Porque Eu repito Nós ainda não dispomos Do número de vagas Que precisamos Aqui mesmo No entorno Da Assembleia Você pega Anda no final de tarde Aqui Nas imediações Da Assembleia Do Tribunal de Justiça De uma creche Que tem aqui do lado agora É comum encontrar Os zumbis do crack Nas calçadas Aqui Em torno do poder Então isso gera Uma sensação De impotência De fraqueza De necessidade De a gente agir Nós temos que agir Rápidos E repito Só o poder público Não vai conseguir Resolver os problemas Todos os segmentos É preciso que haja Uma participação efetiva Da sociedade Através desses bons exemplos Que nós vimos aqui Nos tapes Que precisam ser ampliados O poder público Tem que ser parceiro Tem que ajudar A patrocinar E supervisionar Mas o trabalho Eu acho que essas comunidades Estão já prontas Para nos ensinar E temos que ampliar Esse tipo de casas Como é que o senhor encara Essa iniciativa Ter partido primeiro Do particular Dessas ONGs Tem ONG Tem ONG Picareta Mas tem ONG séria A maioria são sérias É como em qualquer Atividade humana Na política A maioria são sérias Diferente daquilo Que alguns Insistem em dizer No dia a dia Que a maioria é podre Não é verdade não A maioria é séria Na igreja A maioria é séria Infelizmente a gente vê Equívocos na igreja Claro Vê equívocos No teu meio Profissional Na indústria No profissional liberal Infelizmente Onde tem atividade Todas Onde existe Atividade humana E o ser humano É suscetível de erros De equívocos E isso acontece Em menor escala Porque em maior escala Está sempre o acerto Também nessas ONGs Eu acho que foi A necessidade De cada comunidade E o desejo aguçado Que algumas pessoas Têm como é o exemplo Do padre Prim De fazerem um pouco mais Do que é o seu compromisso De se doarem Efetivamente E de construir Um pedacinho do céu Como ele construiu aí Acho que é isso Que justifica Essas iniciativas Que dão resultado Porque as pessoas Geralmente Tiram do bolso Para complementar E botam muito coração Naquilo que fazem Coração Fica à frente A escola do legislativo Tem feito alguma coisa Nesse sentido Nós estamos tratando O presidente Merizio No sentido de Pela repercussão positiva Daquele seminário Que realizamos Com a parceria Da Fundação Milton Campos Nós vamos ampliar Esse trabalho Você sabe que a gente Fez um trabalho Muito bom Na prevenção E no combate Ao bullying escolar E agora nós vamos Entender Um tema despertado Na Assembleia Pelo senhor É verdade Um projeto de lei Que nós apresentamos E o que é mais importante Fizemos a lei E tiramos a lei do papel Levamos esse debate Para o interior Foram mais de 10 mil Professores e profissionais De educação Que passaram por esses eventos E eu tenho conversado Muito com o presidente Merizio Porque acho que agora O foco tem que ser Nós temos que Quebrar o tabu Ter a coragem De enfrentar E debater mais fortemente Essa questão das drogas É o dar cara Para bater É verdade É difícil É um tema difícil Delicado A gente tem Como disse Dispõe de poucos recursos Para isso ainda Mas nós precisamos Encontrar fontes Que possam financiar Nesses bons exemplos Que a gente conhece Buscar a referência Para ampliar Esse tipo de serviço No estado Quero aproveitar A sua estada No programa aqui E a Unali Sou como presidente Agora Primeira vez Santa Catarina É verdade Eu tenho muito orgulho E agradeço muito Os meus colegas Por terem me oportunizado O presidente Merizio E a mesa diretora Que nos ajudaram muito Desde o ano passado Quando nós cedíamos A 15ª conferência estadual Que foi o que nos cacifou Para conquistarmos Pela vez Primeira para Santa Catarina A presidência Dessa entidade Que reúne As 27 assembleias E os 1.059 deputados Estaduais de todo o Brasil A nossa O mandato é muito curto O mandato de De um ano Então nós vamos Dar sequência Especialmente Num grande tema Que a Unali Vem debatendo E que debatemos Muito fortemente Na conferência do Natal Que é a necessidade De renegociação Da dívida dos estados Já Na semana passada Tivemos Dois dias De múltiplas reuniões Em Brasília Tivemos com o vice-presidente Michel Temer Com o presidente Marco Maia Da Câmara Com o presidente José Sarney Do Senado Com o presidente Com o senador Francisco Dornelles Que é autor De um projeto de lei Que é do seu partido Que é do meu Presidente nacional Inclusive Ele é autor De um projeto de lei Que pretende A renegociação Da dívida dos estados Estivemos com o senador Humberto Lucena Que é o primeiro Secretário da casa Sentiu o luz verde Com o senador Pedro Simón E com o vice-presidente Michel Temer E eu até brinquei Nós estávamos Nos 70 deputados lá Eu disse Olha Vai dar tudo certo Porque ninguém Não tem oposição Esse pleito Não tem oposição Todo mundo está precisando Todo mundo diz Que vai ser Que vai acontecer Mas assim Se nós não tivermos Uma ação firme E vigilância permanente A gente não vai conseguir Eu acho que Nós temos duas possibilidades O projeto Do senador Dornelis Avançar E o relator Desse projeto É o senador Delcídio Amaral Do Mato Grosso Sul Que vive por aqui Que se comprometeu Conosco De colocar o assunto De pautar Esse projeto Agora no segundo semestre É E de outro lado Nós estaremos Dias 16 e 17 Com o presidente Do Tribunal de Contas E com mais O ministro Valmir Campelo Do Tribunal de Contas Que é quem está Relatando Essa questão Do endividamento Dos estados E da União No Tribunal de Contas Da União E eu acho que lá A gente também Tem uma boa porta Para entrar e discutir Isso Walter Para o telespectador Entender o que representa Santa Catarina Devia em 98 Quando renegociou 4,3 bilhões De reais Nós pagamos Nesses 12 anos 7,6 E estamos devendo 10 Tinha 4 Pagou 7 E deve 10 Exatamente Só no ano Só no ano passado Santa Catarina Nem Pitágoras Entende isso Só no ano passado Foram retidos Dos cofres De Santa Catarina Porque a União Já retém na fonte Esse dinheiro nem chega aqui Já é retido lá 1 bilhão 480 milhões Isso é uma vez e meia Tudo que nós investimos O Estado investiu 1 bilhão E pagou 1 bilhão e meio Para uma dívida Que só cresce Então se nós conseguimos Essa renegociação Que é de trocar O indexador De IGPDI Mais 6% Que é o que nós pagamos Para IPCA E comprometer No máximo 9% da receita Nós já vamos ter Uma economia aí De 380 milhões Para o nosso governador Poder investir Em tantas coisas Que o Estado precisa Uma delas No apoio a essas instituições Que tratam Da dependência química Do nosso Estado Deputado, obrigado Pela conversa Obrigado também Eu entrevistei Para o programa Espaço Cidadão Da sua TVA O deputado Juarez Ponticelli Em seu quarto mandato Aqui na Assembleia Legislativa Ele que agora é Presidente da Unali Você vai continuar Com a programação Da sua TVA Este foi o programa Espaço Cidadão Tratando hoje Drogas em Santa Catarina Vamos todos trabalhar juntos Para minimizar esse problema Até outra oportunidade Até a próxima Até a próxima Tchau